Vamos fazer agora essa parte aqui do valor a ser pago. Está vendo aqui, R$12,00. Então, isso aqui eu vou alterar. Eu vou alterar como? Do jeito que está, ele está pegando, por exemplo, aqui ele já foi relocado, esse filme, ele já foi relocado seis vezes, esse salto. Por isso que está aqui o valor de R$12,00. Eu vou pegar aqui, eu vou remover ele. Vou remover e vou alocar um outro filme. Quer dizer, mais outros filmes, né? Vou vir aqui em filmes e vou alocar aqui o 2012 para o Alexandre. Ah, esse aqui já não está funcionando também aqui. Lá no filmes, que é o quê? É pegar pelo ID. Ah, tá. É que aqui, deixa eu vir aqui. Espera aí, espera aí. Vou abrir esse locar.php. É ele que está carregar arquivos. Aqui vai ser um array. E eu estou precisando do... Qual que é? Eu vou pegar pela ID. Acho que é só selecionar, né? Selecionar. F5. F5. Alexandre. Agora sim. Se eu clicar em locar para o Alexandre. Vamos ver. Locado. Agora eu vou locar esse 300 também. Agora eu vou locar para o Alexandre. Esse aqui vai ser para o Alexandre Cardoso. Alexandre Cardoso. Esse Anjos da Noite Despertar também vai ser para o Alexandre Cardoso. Beleza. Agora eu vou vir aqui. Painel. Vai teitar os filmes aqui locados aqui embaixo para mim. Beleza. Pode perceber aqui os valores certinho. A data de evolução. Agora é o seguinte. Do jeito que está funcionando. Por exemplo. Se o filme estiver vencido a mais. Por exemplo. Estiver vencido a... Um dia. E sei lá. Não. Colocar aqui. Zero dias. Zero dias. E se estiver vencido somente a 5 horas. Como está funcionando no modelo atual? Ele está pegando 10%. A cada hora que passa. Ele está pegando 10% em cima do valor. Da locação. Que é os 4,50 aqui. E... E... Adicionando aqui a cada hora que passa. 10% do valor. Daí ele vai adicionando aqui em cima do valor do filme. Eu vou fazer o seguinte. É... Quer dizer. Ele vai continuar pegando os 10%. Mas só que eu vou mostrar. Vou dar um exemplo a vocês. Do erro que está acontecendo aqui. Eu vou vir aqui no locados. E eu vou colocar a devolução desse aqui. Como se eu já tivesse devolvido o dia 23. E aqui ele locou dia 21. Se eu der um refresh. Beleza. Agora eu vim aqui. Olha o que vai acontecer. Cadê? É... Locado. Espera aí. Falta um dia. Zero dias e 23 horas. Espera aí. Hoje é dia 22. Hoje é dia 22. Então aqui ele vai vencer dia 21. E foi locado dia 19. Refresh. F5. E está aqui. Vencido. Está vendo? Já passaram um dia e zero horas. Do jeito que está funcionando. Esse aqui caiu certinho no exemplo que eu queria mostrar. Ele está pegando 10% em cima de cada hora que passar. Mas só que do jeito que está. Por exemplo. Um dia e zero horas. Então zero horas aqui é o valor zero. Então não está adicionando nada. Mas só que passou um dia já. Como que eu faço para arrumar isso? Eu vou vir aqui. Deixa eu buscar filmes locados. Não. Esse local eu já arrumei. Então deixa eu... Colocar tudo certinho aqui. E aqui... Deixa eu ver. Eu vou estar aqui em functions. Datas. Aqui ó. Tempo devolver filme. Está aqui ó. Já passaram. Tal, tal, tal. Total após vencimento. Aqui ó. Eu vou ter que fazer. Eu vou ter que criar uma função nova aqui. Function. Pegar horas. E aqui eu vou ter que passar dois parâmetros. Vou ter que passar os dias. E vou ter que passar o horas. Aqui dentro eu vou fazer o seguinte. Uma pergunta. If dias for igual a zero. Eu não estou pegando pelas horas aqui ó. Eu não estou pegando pelas horas. 10% em cima das horas. Então o que eu vou ter que fazer? Quantas horas tem um dia? Não tem 24 horas? Então eu venho aqui. Coloco return 24. Que é 24 horas. Quer dizer. Espera aí. Estou ficando louco mesmo. Aqui vai ser return horas. E aqui embaixo vai ser return dias. Vezes 24. Mais o que? Mais o horas. Vamos ver como vai funcionar isso. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo. Nesse caso. Passaram um dia. E zero horas. No caso. Quantas horas seriam? Seriam 24 horas. Não são? 24 horas certinho. Então eu vou ter um dia. Zero horas e dois minutos. Se eu der um F5 aqui. Vamos ver quanto tempo já passou. Uma hora. É um dia. E zero horas. Então aqui seria 24 horas o total. Como que vai fazer o cálculo? Aqui o dias não é 1? Então eu venho aqui. Coloco o seguinte. O que vai retornar para mim? O dias é 1. Vezes 24. Mais horas. 1 vezes 24. Não é 24? E aqui horas. Qual que é a hora que eu estou passando aqui? Cadê? Aqui. Quantas horas? Não é zero horas aqui? Então 24 mais zero. Quanto que dá? Dá 24. Então aqui ele vai somar em cima de 24 horas. E aqui se o dias for igual a zero. Que não é o caso aqui. Ele vai retornar o que? Somente as horas. Aqui. Então eu vou vir aqui. Cadê? Total pós-vencimento. Aqui eu vou colocar. O que é o nome da função? Pegar horas. Pegar horas. Vai ser dias e horas. Os parâmetros, né? O dias. Como que eu vou pegar o dias? Vai ser vencimento. D. Vírgula. Vencimento horas. Vou vir aqui. F5. Vamos ver o que vai retornar. Ele estava 5,55. Foi para 18,87. Caro, né? O cara demorou. Já passou um dia. Ele está devendo 18,87. Vamos fazer o cálculo aqui na calculadora. Aqui eu vou pegar 10% de 5,55. Vamos ver quanto isso vai dar. Vai dar 0,55. Esse 0,55, o que eu estou fazendo? Estou somando aqui com 24 horas. Aqui. Mais 24 horas. Peraí. Vezes 24, né? Peraí. Volta aqui. 5,55. Vezes 10. Dividido por 100. Vezes 24. 13,32. Mais o que? Mais o valor da alocação. 5,55. Olha lá. 18,87. Que é o valor que ele retornou aqui. 18,87. Agora, eu vou vir aqui e vou fazer ele atrasar mais um pouquinho. Ele foi devolvido. Ele tinha que devolver às 12 horas e 29. Peraí aqui. Foi alocado dia 19. Vamos ver aqui o tanto que ele tem que pagar de volta aqui. 22,76. Caro, né? Muito caro. Que roubaleira que essa locadora que eu estou montando. Meu Deus do céu. Cobrar tudo isso de um cara que... Que não devolveu o filme faz um dia e sete horas. É muita roubaleira. Então, aqui... É... Outra coisa, ó. Por exemplo, se eu buscar o filme, ó. 2012. Ele está pegando... Está pegando certinho já. Do 22,76. Não, está certo. Está certo sim. 22,76. Agora, eu vou fazer esse... Relocar. Esse relocar aqui, ó. Cadê o relocar? Na hora que eu clicar em relocar, vai ter que... Vou ter que trabalhar com várias coisas no banco de dados. Então, aqui... Deixa eu vir aqui embaixo. Peraí, não é no index. É aqui no home. Cadê home? Aqui no home. Vem aqui embaixo. Está aqui, ó. Relocar. É relocar igual a ok. E estou pegando por id. O id da locação, né? Então, eu vou vir aqui embaixo. Aqui mesmo. Aqui. Relocar. Filme. E aqui. Relocar. Filme. Relocar. Agora, if. Set. Get. Relocar. If. Get. Relocar. For igual a ok. Aqui. Eu vou fazer o código para relocar. Mas isso vou fazer no próximo vídeo. Porque essa parte aqui de me trabalhar com banco de dados vai ficar um pouquinho longo, né? E se eu fizer nesse vídeo aqui, vai ser outro daqueles vídeos que vai ficar muito grande. Tipo, 25, quase 30 minutos. Então, pessoal, um abraço e até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.